5 e 38, segunda-feira, 29 de maio. Estamos indo para Porto Alegre, o rolê mais longe que o Ponte do Mania já foi. Eu acho que dá mais ou menos 1.200 km. E aí, Marquinhos, bom dia. E aí, Marquinhos, preparado para enfrentar Porto Alegre? Não, mas vamos tentar, né? Aí, Marquinhos está felizão. Primeira viagem internacional. Chegou em Nova York. Estou indo para New York, olha a neve, ó. Chegamos, vamos dar uma paradinha aqui, ó. Paramos nesse hotel aqui, em Criciúma. Olha o Marquinhos aqui nos seus aposentos, já arrumando a mala. Tôca. Já viu preparado aqui, ó. Trouxe 200 roupas de frio. Tôca, tôca. Olha o medo de passar frio. Então, a gente andou 6 a 7, 13 horas, 13 horas e meia. Quase 14 horas de viagem, então a gente parou aqui. Para dar uma descansada, aí amanhã seguimos direto lá para o Barra Sul Shopping. Bora para Porto Alegre. Ó, o Marquinhos falou que gosta muito de banana. Olha o que ele comprou, ó. Uma pique inteira. Fomos. Não foi um cacho que ele comprou, ele comprou uma pique inteira. Estamos no estádio Heriberto Hilsi. Chegamos, Chegamos. 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 Porto Alegre, onde vai ter o ponte do Mania. Cadê o Marcel? Cadê o Marcel? O Marcel não trabalha não, rapaz. O Marcel está dormindo essas horas. 5 e 31 da manhã, mas passando bem menos frio que ano passado. Ela agradeceu às sete, mas falaram que tinha que chegar às cinco e meia, que as ruas iam fechar. Perdemos o café do hotel. Seis, dois da manhã, Marquito, Bolívia aqui, ó. Estamos aqui, ó, o nosso Airbnb, que da hora, aqui ó, tudo combinandinho. E valendo, Marcão, procurando a chave do carro. Achou? Colocar na privada? Ponto para o Marquito, que achou a chave. Ah, vamos tomar aqui o gel da Dobro. Inclusive temos cupom, né, Marcão? Qual que é o cupom, Marlon? Mania 10. Mania 10. Cupom Mania 10 para você comprar produtos da Dobro com 10% de desconto. Chegamos aqui na Arena, que é no próprio shopping, olha que bacana. Estacionamento super tranquilo, chegamos faltando 25 minutos para a largada. Tinha vaga para caramba, aliás, tem vaga para caramba, tem muita vaga. Bem tranquilo para quem está de carro. Esse é o primeiro ano que a meia está largando no sábado. O clima está bem gostoso aqui, está super tranquilo. Para quem vai correr a meia e vai buscar tempo, o clima está maravilhoso, maravilhoso. O tempo vai abrir, provavelmente, vai sair o sol, não tem nuvem, não está nublado, está nada. Para quem vai fazer a maratona amanhã, se tiver, nessa mesma pegada, está top no ronel. Olha, é o melhor pré-prova aqui do sul. Já deixa, já é aquecido, já, né? Já vai ligar, Adolfo. Já vai ligar. Capaz? Ali vai largar o set, 21 para cá. Chegamos na área de aquecimento nosso, Marcão? Graças a Deus a gente não é de elite. Só para elite é obrigatório. Então não vai ser possível educativo, sabe? Tranquilo. Não precisa. Chegamos no pelotão fundão, né, Marcão? Melhor pelotão. Melhor pelotão. Tem ninguém. Larga tranquilo, dá para aquecer. Vai, faz tudo aí. Nós estamos no ed elite, né, mano? É lógico. Ed elite aqui, ó. Ed especiais, ed exclusivos, ed o que? E-mail, ed internet, ed educativos, Marcão. É certinho aqui. Marcão, faz uns educativos aí. Ademir Paulina? Ademir Paulina, Ademir Paulina. Largou os sete quilômetros da corrida rústica de Porto Alegre. Prima, mandou o Emozec, Prima? Mandei o Emozec. Aí, vai dar tudo certo, Prima. Depois de sete vezes, o número da sorte. Aí, ó. Está quebrou. É um número cabalístico, Prima. Chegou a nossa pace, né, Marcão? Aleluia, né? Aleluia até a pace e o Bob aí para nós. Cadê o menino Bob? Hoje largando o sete. Bastante gente aqui na Rusca. Achei que, como é dentro da maratona e da meia, ia ser uma provinha menor que nada. Uma prova de 7K bem cheia. Ó, Prima, você está levando o gel aqui. O que é isso? O que é isso, Prima? Não? Prima, não? Ah, entendi. Prima, patrocina a gente. Patrocina aí, Prima, pô. Tem coisa mais na beira do rio, Prima. Vai, Prima! O que é isso, Prima? Vai, caralho. Prima, economiza energia, Prima. Tem mais 21 para ver. Batimento já está no Z5, porra. Ondeia de pavê! Ei, 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 ei. Vai, Prima, vai! Prima já gastou toda a energia só na largada. Já cagou três vezes. Somos todos apoiadores do Pacebomb, e especialmente eu que sou o Cone em pessoa. E acho que tem lugar para todo mundo na corrida. Não importa se vai fazer um quilômetro em três minutos ou em vinte. Mas se vai andar, deixa a esquerda, para quem está mais rápido. Quem atrapalha, corre até o risco de ter um acidente. Mais que nem eu, assim, fica mais aqui para o direito. Para ninguém ter brilho, para ficar um clima legal. Aqui, atrapalha. Olha, ambulância passando! Ô, Bob Eli! Ô, Bob Eli! Ô, Bob Eli! Ô, Bob Eli! Tá meu ídolo, Bob! Ô, louco, carinho! Tamo aqui, ó. Não tem esse Bob aqui, ó. Dizem aqui alguns gaúchos que essa ponte é o M do Mazembe. Exatamente. É isso mesmo? Exatamente. Olha aí, ó. É a ponte do Mazembe? Eu não sei de nada. Só sei que o Coringão passou, né? Vai, Corinthians! Aqui, ó. Vem com segurança ambulância aí, ó. Ah, com certeza. 100%. E aí, correndo de boa? Curtindo? Ah, bem parceira. É isso aí, vamos, Bob. Depois dos noventa e um... Noventa e um? Só tem você! Ô, louco! Parabéns pra senhora, viu? Obrigada. Vai lá, não para não, para não. Bora, vamos lá, vamos lá. Força, vamos lá. Carol tá ali. Vamos, Carol! 21 virou ali, 7 voltam aqui e bora que faltam 4 quilômetros. Que belo amanhecer aqui na Orla do Guaíba. Fazer uma confissão. Tô muito feliz que eu vou conhecer aqui. Nossa senhora, não consigo me ver correndo 21 novamente. Mesmo tendo feito os 15 semana passada na Corrida do Gai. Achei um tênis pro pezão, deve ser vindo o pé dele esse daqui. 5 e meio, tem que passar embaixo do pórtico de largada. Falta 1 e meio ainda, a chegada tá do outro lado. Ó, 5K em 30 minutos e pouquinho. Também. Tá soltando as pernas pra amanhã. E já tá com a camiseta humaninha aí, ó. Ah, eu sou sócio da firma. Eu sou sócio da firma, tá representando aí, mano. E amanhã eu vou correr com a laranja. Aí sim, mano. Toda cidade que a gente viaja assim, a gente repara muito nas áreas esportivas, assim. O que a cidade oferece pra população praticar esporte. Porto Alegre, cara. Tem primeiro essa rola aqui, ó. A gente já tá 4km correndo nessa rola. Que tem ciclovia, área ali pra pedestre, o pessoal correr. A gente tá vendo aqui, ó. Tem várias quadras. E ali, se eu não me engano, em termos de tamanho, é a maior pista de skate da América Latina. Puta pista gigante. Aliás, são 7 horas da manhã. Eu tenho uma galerinha lá, andando de skate. Vou filmar lá pra vocês. Aliás, Sérgio Rocha, que anda de skate também, igual eu. A gente todo ano fala, vamos levar skate pra Porto Alegre. A gente nunca leva. Vamos lá, cara. 34 minutos. É a marca do primeiro 5km aqui, da meia de Porto Alegre. Porque é a primeira meia do ano que eu tô fazendo. Então, estamos bem conservadores, bem de boa. Aê, Carol. Vamos lá. Bora. Bora, aê. Ligou a câmera, aparece um bando de maloqueira. Aê. Prima, sai do banheiro. Prima, encalhou no banheiro lá. Fala, Mania. Olha aê. Saindo do pit stop que a gente viu, hein. Tamo aqui com quase 40 minutos de atividade. E agora é aquele momento que a gente fica naquela apreensão. Porque há dois vídeos, Marcão. Ou perde o gel, ou esquece. Aê. E cadê a água, Marcão? É muita coisa. Ou lembra do gel, ou lembra da água, né? Passando aqui pela obra de arte. Coronavírus. Aê. Bora. Aê. Bora, bora, rapaziada. Bora, 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 bora. Os primeiros aqui da meia chegando. Eu não consegui identificar quem é que tava ali em primeira. Bora, bora. Força, parabéns, parabéns. Olha, meu querido. Bora, aê. Vamos, Pedrinho. Força. Primeiro feminino aqui. Passando. Bora, 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 bora. Vai, Demir. Bora. Pastel Mania. Cadê o nosso funcionário? Cadê? Cadê o nosso funcionário? Já vamos demitir o nosso funcionário. Marcão, temos aqui o monumento em homenagem ao Kid Bengala. Último quilômetro na placa de 6K, com 36 cravados, mas consegue manter o ritmo desse quilômetro aí. Fazer abaixo de 6 o base. Chegando. Aqui é uma parte do porto do Rio Guaíba aqui. E hoje eles viraram tipo um centro gastronômico. Tem restaurante, hamburgueria. Tem muita coisa legal aqui. Já tive a oportunidade de vir uma vez. Venham que é muito legal. Aliás, você tem acesso. Você fica com vista pro lado do Rio Guaíba. Dá pra você assistir aqui, ó. O pôr do sol é muito legal. Aí, ó. O percurso da meia agora tá muito mais legal. Vem aqui pro centro. Bom dia! Bom dia! E passando aqui no centro, levando um pouco de alegria para as pessoas. Agora o Marcão não esqueceu nem o gel e nem a água. Dá gol pra lá. O orgulho da Nutri Renato. Nossa, olha aí, ó. Que garoto esforçado, ó. Não vai faltar energia na meia. Agora nós estamos chegando no quilômetro 15. Enquanto chegar no 15 agora, a gente vai aumentar o Speed Fire no Marcão. Vamos ver. Ele falou que não tá cansado. Se vira, Marcão. 175 maratonas. Isso aí. Muita saúde aí. Muita saúde. Vamos chegar até quantas maratonas aí? Tem meta ou tá ainda? 200 pelo menos. 200 pelo menos. É isso aí. Já tem mais de uma. Ah, mãe. Você tá fazendo o desafio então hoje. Muito bom. Parabéns, viu? Obrigado, amigo. Até amanhã que a gente vai te encontrar lá. Valeu. Prima! Por enquanto tá de boa. Sem cagar. Sem pit stop. Vai, caralho. Qual que é a estratégia aqui? Conta só pra mim. A gente não pode correr muito rápido. O heraldo aumenta a planilha. Ah, tá aí o truque aí. Vocês que o seu treinador, finge que nem eu tô com dificuldade aí. Não precisa aumentar aí os tiros, não. Segura aí os treinos de tiro, viu? Bela tática, hein? Até o Doguinho tá dando a força aqui pro pessoal, ó. Esse é o caramelo, gente. Olha o caramelo aí. Segue o caramelo lá. Aí, ó. Puros de coração. Ah, coquinha! Vai, caralho! Obrigado, senhor. Pela coquinha. Amém. Olha ela aí, olha ela aí. E aí? Vamos nessa? Vamos nessa. Você quer nutri, liberou? 15k, 1.42 e tô inteiro ainda. Graças a Deus. Então, volta 6k. Vamos ver o que dá pra fazer aí. Vamos ver se a gente consegue baixar um pouquinho do tempo do ano passado. Esse cara tá um pouco cansado. Tá a expo, mas tô inteiro ainda. Então, vamos. O Caramelo correu 2,22 essa meia ano passado. A diferença é que ano passado ele não veio de carro pra cá. Trazendo as coisas do Ponte do Mania. Montou o Ponte do Mania. Trabalhamos aí quarta, quinta, sexta de pé. E hoje, tamo aqui correndo. Depois tem que voltar pro ponte. A gente tá tentando fazer os últimos 5k. Tem que tentar fechar em 30 minutos. Ô, Marcão! Falta 4! Tamo aqui, ó. Caí-me 19, mais ou menos. Marcão deu uma quebradinha. Caí-me 19, né, Marcão? Deu uma saída de vômito ali. Ixi. Já deu uma parada. Fez força, fez força. Isso é força. Sinal que fez certo, que tá fazendo força. Mas relaxa, relaxa. Se não dá, não dá. O que acontece? Vambora, vamos terminar inteiro e terminar bem. Até porque tem Ponte do Mania aí, né? A gente tava com Pense 7 médio. Agora tá com 6,40. Dizem que é a Ponte Mazembe. Só construíram essa aqui, essa ponte, no ano de 2018. Ano que Marcão concluiu a maratona aqui. Pra mim, eu agradeço a todos aí. Ó, bela homenagem ao Ponte Marcão aqui, ó. Primeira maratona. Primeira maratona que ele fez foi aqui em Porto Alegre. Único do Mania junto com o Galdino, que conseguiu concluir Porto Alegre, né? Já que eu não consegui. Tô preocupado, Marcão. Será que o Marcão vai bater meu RP? Já que agora ele tá varrendo o Pace Bob. Será que ele vai bater meu RP na meia? Eu tenho 2,9. Vou bater uma preocupação agora. Será que ele vai varrer o Pace Bob até na meia maratona? Inclusive, derrubando o meu RP. Será? Recebi informações de que Karol teve problemas ideais. 2,9. Nada de Marcão. Bob tá aqui assim, pô. Tomara que o Marcão perca por um segundo. É mesmo? Bora, Marcão. Bora, bora, bora. Vão, Marcão. Bora, Marcão. Bora. Vão, Marcão. Tá chegando. Aê. Vão, Marcão. Vai, Marcão. Força. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Vem, Marcão. E deu tudo certo aqui. Na meia da maratona aqui de Porto Alegre, graças a Deus. Pensei que não ia conseguir fazer direito, por conta das pérolas aí da Expo. Mas acho que deu pra fazer um tempo parecido com o ano passado. Que já é muito bom já, pra mim. Primeira meia que eu faço no ano. Agora, a mão acabou. Tem uns 20 minutos, acabou a prova. E agora tem que ir Ponte do Mania, porque tem Expo de novo aqui. A Ecos pra galera da maratona. Então vamos lá abrir o Ponte do Mania aqui. A galera já tá chegando lá pra retirada de kits da maratona. Que cagada, hein? Cada vídeo é um... A gente ia só caminhar. Porque eu tava no momento que eu continuasse correndo. Não ia dar pra segurar. Quanto tempo você tá? É, 12h45. Você parou quantas vezes no banheiro? Não, banheiro uma só. É? Mesmo assim vai baixar o tempo do ano passado. Tem um Gugu. Essa é a placa mais apropriada hoje, ó. Ó lá, ó. Agora você vai ter que correr. Mano, eu não aguento. Eu vou me cagar, velho. Patrocina aí, ó. Mano, se eu me cagar, velho. Se eu me cagar, mano. Tchau, vai terminar. Mostra a medalha aqui, ó. Mostra essa medalha porque ela tem valor. É a primeira meia-maratona. O que você falou quando chegou ali no 15? O que aconteceu? Eu quero parar. Vai terminar. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Tá orgulhosa de você? Tô. Terminei do jeito que eu queria. Aí, ó. Parabéns. Quando que é a próxima agora? Não sei. Mais uma primeira meia-maratona. Falou que veio acompanhando toda a bagunça que a gente fez no meio do caminho. Arrasou. Curtiu aí a primeira? E quantas outras vão ser agora? Milhões até chegar no 42. Vai, vai chegar. Vai chegar. Vamos com o cara. Dá abraço. Parabéns. Fez a primeira também, meu. Beijo aí, cara. Aê. Palmas, palmas. Aê. Medalha aqui em Porto Alegre. Ô, Julinho. Deu subi quatro hoje. Valeu? Ó, 12,22. Eu tava lá e não vi. É, 12,22. É, 12,22. É meia-maratona? É verdade. Não vale, não vale. Não, não, não. 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 Até a Regiane sem fazer educativo, não faz. Capaz? 7,24. O Marcão tá aqui com o número de peito ainda, ó. Ó. Fazendo, esse é o verdadeiro desafio do Gaúcho. Fazer outra maratona depois de ganhar. Né, pá, quero ver desmontar o pão do Mariano, Marcão. É simples. É simples. Então, com inclusividade, o cofio do Marquinho. Deixa eu falar pra vocês aí o que eu achei desse novo percurso da minha maratona. Eu já fiz duas vezes a minha maratona dentro da maratona de Floripa. Eu já achava ela bem rápida, bem plana, mas eu acho que agora ela tá mais plana e mais bonita. Não lembro de pegar nenhuma subida que me atrapalhasse. Além disso, ela ficou mais bonita. Eles deram uma esticada ali no percurso pro cais ali, passa por dentro do centro, passa na frente de uns prédios antigos que são bem bonitos, estão bem conservados. Isso é legal, né? Quando a gente tá correndo assim, eu pelo menos gosto de correr em lugar assim, observando prédios, paisagens. Gostei bastante, tá? Aprovadíssimo. O novo percurso da prova. A prova também teve hidratação pra caramba, que em nenhum momento faltou água. Tinha bastante isotônico. Nossa, tinha isotônico até demais. Tinha uma hora que eu queria água e veio isotônico. Falei, caraca, mas é melhor sobrar do que faltar, né? E de maneira geral, na minha visão como corredor, que participou da meia maratona, foi bem legal. Eu corri aqui com o Corre 3, o da maratona de Porto Alegre. É uma edição especial, então assim, não tenho muito o que falar. São as mesmas impressões que eu tenho, né? Isso aqui não mudou nada, só mudou a cor. É uma cor especial do Corre 3. É um tênis que eu tava acostumado a correr, então pra mim não foi problema nenhum fazer a prova com ele. Se você quiser, inclusive, assistir sobre o que eu acho do Corre 3, vou deixar o vídeo aí no card. Então é isso, acabou. Mas tem o vídeo aí do quilômetro 41, que tá muito legal. Já avisa aí pra todos os seus amigos que fizeram a maratona pra se inscrever aqui no canal, porque certamente eles apareceram. A gente viu desde o primeiro até o último que passou. Saímos de lá com mais de seis horas de prova. Olhando no horizonte, a gente não conseguia ver mais ninguém vindo ali pela avenida. Tô só o pó. Vejo vocês no Rio de Janeiro.